A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Desculpe, eu não tencionava a assustá-lo. Ajude-me. Busco a redenção. O senhor gostaria de fazer uma confissão? Venha. Quanto tempo faz que o senhor não confessa? Já não me importa mais o meu destino. É contra as leis de Deus e da natureza que eu prossiga assim. Eu quero morrer. Por favor, não quer começar pelo começo? Eu só peço a paz. A paz eterna. Continue, filho. A paz e a paz. Saúde! E agora, como sócia júnior desta firma de advocacia, não pense que a vida vai passar a ser moleza para você por aqui? Claro que se precisar de alguma coisa... Ah, sim, uma coisa. Aliás, a única que me levou a analisar todos aqueles contratos noite adentro. A minha chave do banheiro executivo. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Amém. Ah, Rufus! Vem cá, querido! Lindo! Vem, mamãe, vem! Oh, meu amor! Como foi seu dia? Vem cá, querido! 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 Oh, Terry! Você tem problema com o trabalho, ou o quê? Não, não foi isso. É sobre a minha situação. Eu pensei que nunca fosse possuir um terno. E agora eu tenho cinco. Eu passei de peão a executivo sem o estágio intermediário. Eu só espero que você se habitue. Para mim, você fica lindo de terno. Sente só. Gostoso. Não, eu quero dizer que já não tenho mais calo nenhum. É como se me tivessem relegado a uma vida de preencher contratos e negociar com sindicatos. Eu sei como se sente nesses últimos meses, mas o negócio está tomando jeito. Quer saber a coisa mais cansativa que eu fiz hoje? Trocar o filtro da máquina de café. Não tem mais graça. Eu quero chegar em casa cansado. Mas cansado de verdade, de tanto trabalhar. Então faça. O quê? Você acha que seria mais feliz voltando a trabalhar no campo? Então vá. Dá uma ligada para o Brian. Tenho certeza que ele pode cuidar do escritório. O que nos falta é um pouco de espontaneidade. Você sabe que não daria certo, porque eu detesto espontaneidade. Bom, pode ser um bocadinho de espontaneidade. Você não estava com o Shakir? Eu estou. Mas o resto está em forma. Eu estou. 5 milímetros. 0 een 1517 heis Oh, bandidão. Vem cá, vem. Alô, linda. Jerry. Olá. Não vamos falar nada. Não tem ninguém em casa? Oi, Slater. Ei, Jerry. Ah, eu vim interromper alguma coisa? Deixa pra lá, Slater. Pontualidade não é tudo na vida. Suflê ou não suflê, eis a questão. Ai, eu esqueci. O quê? A nossa aula de culinária. Como assim esqueceu? A aula de hoje é pratos que levam creme, calorias que contam. Slater, há anos que você faz esses cursos e eu nunca vi você cozinhar. Ainda estou me aperfeiçoando. Mas o dia em que eu cozinhar vai ser de tirar o chapéu. Ele só faz o curso por causa da mulherada. Ah, sim. Pelo menos eu tenho certeza que elas sabem cozinhar. Aprontem-se. Bem, Jerry e eu estávamos pensando em sair um pouco pra comemorar. Pra comemorar o quê? Consegui a promoção. Ah, linda. Puxa, é fantástico! E eu aqui reclamando do meu destino. Nessa casa, você paga a conta. E quando você ouve a risco, logo após a chuva, ouve a felicidade. Pense de mim novamente. Pense de mim novamente. Pense de mim quando a natureza está no ar. E o cheiro de vida está em todos os lugares. Pense de mim e eu vou estar lá. Pense de mim. Pense de mim. Pense de mim. Ilha de Devlin? Não é aquela que fica ao largo do carro? É, exato. Eu sempre quis saber que tipo de gente morava naquela ilha. Ah, eu diria a gente como a gente. Ah, meu nome é Josh. Oi. Essa aqui é Debbie, minha mulher. Oi. Eu sou Jerry. Essa aqui é minha esposa linda. Ah, loia. E esse aí é... Afinal, o que você é mesmo? Eu me considero uma espécie de estepe de confiança da família. É, esse é o Slater. Mas me fala mais um pouco sobre essa ilha. Bem, a população não é muito numerosa. Tem... Tem gente bastante, mas na maioria casais mais velhos que vivem lá há séculos. Temos um mestre de obras. Acho que vai trabalhar naquilo até o juízo final. Escuta, tem alguém contratando esse tipo de serviço de fora? O Jerry é empreiteiro. A mão de obra costuma ver da cidade. Uma vez, quando eu era criança, eu estive na ilha de Devlin. E me enchi de urtiga pelo corpo todo. Em lugares que prefiro nem dizer. A menos que alguém queira ouvir, né? É, esse é um tipo de investimento que realmente vale a pena. O que achou dos marcianos? Umas doçuras. É o doce que meu dentista me proibiu. Ah, você lembra quando dançamos no enterro de Entralor e a Morena? Não, foi o vendedor de luzes. Bem, você não deve lembrar mais, mas... Nessa noite você me beijou. Foi... Foi o melhor beijo que eu já ganhei. E pensar que eu caia nesse papo furado. E quando você me enchiça o salto de sua própria teoria... Não pense de mim. Não pense de mim. Não pense de mim. Vamos sentar? Vamos falar mais do lugar. Bem, pessoal. Já vou indo. Cuidado. Vê se não se acerta. Obrigado pela dança. Tchau, Slater. Meu bem. Eu quero que prestem atenção. O Josh e a Debbie estiveram me falando desse lugar. Como é mesmo o nome do lugar? É Bay Cove. É uma pequena comunidade situada no lado sul da ilha. Se estão procurando um lugar. Bem, eu trabalho na cidade. Me parece fora de mão morar assim. Nós também trabalhamos na cidade. Não é o que parece. No começo também pensamos que fosse ser um desastre. Mas a balsa leva só 45 minutos. 45 minutos? Como vão as compras? Bem, é questão de usar o tempo de uma maneira mais criativa. Sempre dá para entrar no mercadinho na hora do almoço. A tranquilidade da ilha traz consigo alguma coisa que... Bom, é melhor que vocês vejam. Não custa dar uma olhada. Acho até que tem comigo um cartão do nosso agente. O nome dele é Bob Holden. Acho que ele tem uma casa à venda. Seria bom que tivesse gente da nossa idade lá. Vão pelo menos fazer-lhe uma visita. Encontrando a casa dos meus sonhos, eu vou. Por enquanto, eu gosto do Pombal. Mas gosta do quê? Pichinche igual nunca mais. Isso é loucura. Eu aqui trabalhando numa construtora tenho que ficar vendo todo mundo ganhar em cima dos meus investimentos enquanto nós entregamos nosso dinheiro todo mês à dona de um cortiço. Nossa casa não é um cortiço. Linda, nós não estamos mais no colégio. Chegou a hora de crescer e investir numa casa. Está certo. Mas numa ilha, isolados do resto do mundo. Eu passei a minha vida toda nesta cidade. Não estou interessada. Mas e as crianças? Para elas será um verdadeiro paraíso. Terá um lugar para brincar. Jerry, nós não temos filhos. Ahá! Você notou? Notou a falta dos pezinhos engatinhando no nosso linoleo, né? Jerry, eu sei. Eu sei de tudo. Sei que é o último lebo, mas tudo isso eu já ouvi antes. Linda, nós teremos filhos nem que eu tenha que alugar. Existe uma cláusula. A proprietária é uma senhora de idade que perdeu o marido há pouco. Ela mora na casa há séculos e não está mais em idade de procurar casas novas. Bem, eu fico na dúvida, Sr. Holden. Isso não me parece muito certo. Há um barracão no fundo. Cozinha, banheiro e entradas separados. Ela ficará completamente isolada. Não era bem isso que a gente tinha pensado. Mas eu desconfio que não conseguirão encontrar nada igual a isto. É um charme. Além disso, tem mais de cem anos de idade. Olson, vou ser franco. Sinceramente, não sei onde pretendem achar uma casa com este charme. Três alqueires e vista para o mar a este preço. O que você acha? Vale a pena dar uma olhada, não é? Amanhã estaria bom? O armazém não obedece ao horário comercial. Mas a hora que precisarem de alguma coisa, é só bater e acho que poderão entrar. Em meados de 1800, a maioria dos habitantes primitivos já tinha ido morar na cidade. A dúzia que restou não se mistura muito com os outros. O que é isso? É? É linda. Quase três alqueires de terra na propriedade. Dá pra se perder. Jerry, meu caro. Como é que vai? E você, deve ser a linda. Sim. O Sr. Holden já me falou muito de vocês. Eu sou Beatriz. Beatriz Gower. Como vai? Bem, deixe que eu mostre a casa a vocês. Eu sei que vão gostar. A casa parece que até ficou maior depois que George se foi. Parece que já não deu conta de uma casa desse tamanho. A casa foi construída em 1793 pelo avô do meu finado marido. As gerações que ela pertence à família Gower. Sabem, a comunidade de Ben Coven tem mais de 300 anos. A maioria das famílias primitivas ainda tem descendentes. Eu não vejo um trabalho como esse há anos. Isso aqui é incrível. Outro dia vendia uma casa de campo para os lados de Queens e não tinha um quarto do charme desta e custou o dobro. Na virada do século, instalaram encanamentos de cobre. Encanamentos de cobre? É fantástico. O dormitório maior é lá em cima. Acho que vão gostar. Meu marido adorava livros antigos. Esse era o seu favorito. Eu tinha uma cama de quatro colunas, lindíssima, com imenso docel. Foi presente de casamento dos meus bisavós. Mas minha única filha morreu com sete anos e não havia outros parentes a quem deixá-la. Beatriz teve que vender toda a mobília. Antiguidades belíssimas, que estavam na casa já há tantos anos. Foi duro separar-me delas. E esta será minha nova moradia. Até já me mudrei. Acho a casa bem simpática. Espaço mais do que suficiente para mim. Ficará bem instalado, eu sei. Eu vou fazer um chá. Desculpe, onde vai dar esta porta? É apenas um porão. Será que eu podia ver, por favor? Cuidado com os degraus. Tá certo. Eu já vou acender a luz. Cuidado, Linda. É bem sólida. Aí é onde o Jorge trabalhava. Ele passava horas lá embaixo com seus modelos de barco. Não me deixava chegar perto. Até hoje não chego por respeito. Mas eu sei que em algum lugar deve haver uma chave. Eu vou ver se encontro. Não tem buraco de chave. Se importa se for dar um passeio com o Jerry? Em absoluto, não há pressa. Não é fantástica? Sim, mas é... Então, vamos comprá-la. Jerry, o que deu em você? Você detesta decisões apressadas. Além do mais, a casa requer manutenção. E que mal é nisso? É uma chance de eu trabalhar com as próprias mãos no que é meu. E é um bom investimento. É fantástica pra nós. Não podemos aceitar o preço deles. Se ela vai ficar, teremos de bolar um contrato de venda com locação. Assim, os adiantamentos de impostos voltam pra nós. E ela precisa comprometer-se. A que ninguém exigirá quitação no caso dela morrer. Alguma vez já pensou em ser advogado? E então, o que me diz? Oh, Deus. O lugar é muito bonito. Talvez seja a hora de uma mudança. Além disso, sua alegria é contagiante. Negócio fechado. E aí Ah, 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 ah. Oh, Linda, você devia ter tirado um mês de folga. Vai precisar, hein? Não brinca. Tive sorte do Wesley me dar uma semana. Ah, olha toda essa coisa arada aí. Por lei, metade lhe pertence. Além disso, mudança é seu departamento. Você tem mais tranquila do que dez pessoas juntas. Advogado apresenta aprovar. Meus cartões de beisebol, eu protesto. Você tem olhado pra eles ultimamente? Estão embolorando. Quer ordem? Vamos jogar fora. Não, não, não. Tá ficando louca? Você não vai entender nunca, né? Essa aí é a equipe do Red Sox de 64, completa. Seria um sacrilégio jogar isso fora. Vamos lá, fala um nome e eu digo o que você quiser saber. Sereno Ed Whitewood, 1964. Sereno Ed jogava ao lado do lançador, média de bolas 278, 142 tacadas, 17 voltas no circuito e 78 RBs. Protesto mantido. O que eu ganho? Agora deixa eu mostrar de onde tiraram o seu apelido. Sabe que assim não vamos acabar de desempacotar nunca? Parece que tem alguém aqui dentro. Com certeza é a Beatriz. Ela tem que parar de passear o tempo todo aqui dentro, como se a casa ainda fosse sua. Oh, meu Deus, nós não pretendíamos vir incomodar. Viemos só trazer um presentinho de boas-vindas. Ah, obrigada. É muita gentileza sua. Eu sou a linda. É que a porta estava aberta. Ora, Nick, a moça é tão jovem, ela não teve nenhuma síncope. Eu sou o Matt Plyne e esta é Cleópatra. Meu marido, Nicholas, mas para você somos Nick e Matt. Somos seus vizinhos. Oi, eu sou o Jerry. Oi, Jerry. Já ouvimos falar muito de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito daqui. Já gostamos. Não quer me mostrar como está ficando a casa? Ah, sim, claro. Jerry, este é um mapa da ilha de Devlin, dados históricos, etc. Eu dobrei algumas páginas. Eu achei que elas podiam interessar para você. Obrigado, mas não precisava ter esse trabalho. Ah, que isso. Você pode retribuir o favor algum dia. Nick e eu estamos falando de uma reforma há anos. Mas sabe como são os homens, independentes como Leitão no freezer. E para dançar precisa de dois, né? Quanto tempo faz que vocês moram aqui em Beiclove? Ah, é difícil responder. Deixe-me ver. Mudamos para cá assim que nos casamos. Nosso aniversário é no final do mês e vocês estão convidados. Vamos anunciá-lo na festa de inauguração da casa. Inauguração da sua casa. Vocês também vão dar uma festa esta semana, não vão? Mas, claro, todo mundo dá. Fora! 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 Saia daqui, cachorro malvado. Você não tem o direito de ficar aqui. Saia daqui, fora! Rufus! Ah, vem cá, querido. Devia ter me dito que tem um cão. Tudo bem, querido. Rufus, o que está havendo com você? Ele nunca fez isso na vida. Rufus. Precisamos ir andando. Sejam bem-vindos, hein? Obrigado. Muito obrigado. A primeira impressão que causamos não foi das melhores. Eu acho que somos meio estranhos para essa gente. Nós, estranhos? É. Eles precisam de tempo. Mas você está indo muito bem. Apenas bem? Apenas bem. Apenas bem. Apenas bem. Tchau, tchau. Rufus, queridinho, você me assustou, bandidinho. Rufus, queridinho. Rufus, queridinho. Olha o que você foi fazer. Boa noite. É bem por isso que não há cachorros na vizinhança. Rufus teve uma briga com Cleópatra, desculpe. Rufus, o que você tem? Desculpe. Oh, Rufus, vamos. Vamos para casa. Rufus. 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 O que é isso? Não há outros cachorros na ilha. Acho que os Kleines são muito esquisitos. Ah, você reparou? E o que você me disse daquele velho no sótão? Faz a gente se arrepiar, não? Nossa, deve ter pelo menos uns 90 anos. Acho que é pai de um deles. Josh quer me convencer, que é minha imaginação. Mas eu lhe digo que os Kleines não são os únicos esquisitores desta ilha. Eu também acho. É. Ontem à noite, quando levei Rufus para passear, ouvi a coisa mais estranha. Ou uma espécie de cantoria. Cantoria? É, devia ser o vento. Talvez. Olha que interessante. O local onde foi executado o último dos bruxos. Um cara chamado Lucas Nobel, queimado vivo em 1722. Aqui tem um retrato dele. Diz onde queimaram o cara? Está no nome. O que poderá significar? Lucas Nobel, último bruxo executado em 1722, Bay Coven. Os outros membros do Covil nunca foram identificados. Está aí o significado. Vai pelo som e você terá Covil. A cidade chamava Angra do Covil. Covil de quê? Bruxos, você sabe. Um covil de bruxos é como... É como um bando de qualquer coisa. Aí no livro diz alguma coisa sobre a igreja? Gozado você perguntar. Os puritanos construíram essa igreja em 1700. Aqui diz que todos morreram de uma doença desconhecida no espaço de duas semanas um do outro. Poxa. Ei, Jerry, veja. Veja isto. O quê? Melissa Gower, 1734-1741. Deve ser uma parente de Beatriz. Ela disse que teve parentes aqui, gerações. Ah, ó, apenas sete anos, pobrezinha. Tinha sorte que enxergasse aos dez anos naquele tempo. A vida aqui não é mole. Vamos, vamos embora daqui. Diz aqui que o estábulo ficou sendo o armazém geral na virada desse século, certo? É, e o estábulo foi justamente onde queimaram, garoto. Só pode ser esse aqui, ó. É, eu acho que sim. Vamos dar uma olhada. Tá legal. Vou de casa. Vem, Rufus. Vem. O que que é? O que foi? Eu não sei, ele não quer entrar. Deixa, eu vou deixar ele aqui fora. Vem, Rufus. Vem, querido. Legal esse lugar, hein? É meio esquisitinho. Deixa eu perguntar pro cara, peraí. Tá legal. Ô, amigo, boa tarde. O que é isso, hein? Escuta, a gente pode dar uma olhadinha? Acho que não, hein? É esquisito esse cara, né? Parece que tem preguiça de falar. Ei, ei, dá uma olhada nisso. Dois dólares. Mais barato que em Boston. Tá legal. E agora? O que é que a gente faz? Ei, eu acho que é aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha? Tá legal. Vem cá. Aonde vocês vão? Vem, vem. Não tenha medo. Será que convém ficar aqui embaixo? Tudo bem. Eu é que não queria passar a noite aqui sozinho. Isso não tem graça. Tá que tem, sim. Jesus Cristo. Olha só isso. O que será isso? Sei lá. Olha. Isso é que me dá arrepio. Eu nunca vi nada igual a isso. Ou aquilo. Meu Deus, é incrível. Acho que você não deve. Vem, Jerry, vamos embora. O que aconteceu? Não foi nada. Mas o que é isso? Vocês não podiam ter entrado. Este é um local histórico. Nós cobramos dois dólares por cabeça. Desculpe, nós não sabíamos. Pague o homem, Debbie. Não podiam. Não podiam. Não tem mais nada para se ver aqui. Vem, vamos embora. Ah, mas é fantástico. Eu adoro que gritem comigo. É assim que vai ser a nossa vida aqui, é? É, até que não foi tão sinistro. Rufus? 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 O que foi? Ele sumiu. Sumiu como? Isso aqui é uma ilha. Rufus! 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 O que aconteceu? É, Rufus, ele... Oh, meu Deus. Mas como foi isso? Ele estava correndo atrás de Cleópatra. Ele entrou na frente do jipe. Eu não pude fazer nada. Eu não sei o que dizer. Meu bem, eu sinto tanto. Mas ele não sofreu. Foi tudo muito rápido. Posso lhe ajudar? Além de estar? Foi descansar. Não quer ser incomodado. Ah, bem, mas eu vim lá da cidade até aqui. Ela me contou que Rufus foi atropelado. Linda! Linda! Mas o senhor não ouviu o que eu disse? Slater! Linda! Entre e suba! Bem, o que posso dizer? Eu sei que fizeram um bom negócio, mas você me conhece. Eu sou alérgico. Ah, puro. Que saudade. Eu também estava com saudade. Mas a gente não precisa ficar só na correspondência, né? Você me faz mais falta do que eu pensava. Eu aqui não tenho nem com quem conversar. Me corrija se eu estiver errada, mas você não é casada com o cara aí. Como é que você chama? Jerry. Ele anda tão distante desde a morte do cachorro. Eu acho que ele sofre mais do que quer dar a entender. E essa tal de mulher do Aragão? Quem, Beatriz? Meia esquisita, né? Slater, eu estou te dizendo. Toda essa vizinhança é estranha. Quer dizer, os vizinhos. Eles são muito estranhos. É, isso me faz lembrar um filme que eu andei vendo. É uma mulher que vai morar num apartamento novo. E tem aquela mulher grotesca. Ah, não, eles não são grotescos, são esquisitos. Esquisitos? É, é isso. Não esqueça que você está falando com o maior cético do mundo. Aos 14 anos, eu já chamava de mentiroso que me falassem para a madrinha. Ok, você quer prova? Quer coisa estranha? Então venha comigo. Tem aquele velho, ele tem cara de cadáver. Fica sentado ali em cima sem se mexer. Ele não... Talvez ele seja invisível. Você não está entendendo. Ele costumava estar sempre ali. Ou talvez seja a febre da ilha. As pessoas vão ficando transparentes, vão desaparecendo. Eu não estou brincando, Slater. Essa gente é esquisita. Ai, eu sei que eu vi. Ah, você está falando sério, não? Desculpe, eu não queria... Mas olha, sempre resta voltar para a cidade. Não, não dá. Terry ama esse lugar. Eu queria que você visse como ele está feliz. Ele devia de me julgar maluca se eu lhe dissesse isso. Eu não comentei nada com ninguém. Eu sei que posso confiar em você. Oi, Slater. Como vai? Ei, Jerry. Ainda faltam muitos preparativos para a festa de hoje. Você vai ter que nos dar licença. Você não se importa, né? Ah, que nada. Fique à vontade. Eu ia dar uma volta a conhecer um pouco a ilha. Voltarei na hora da festa. Tá. Tchau. Jerry, que modos são esses? Ele veio de longe para nos visitar. Mas ele não disse que vai ficar para a festa? Por que, de repente, esse seu interesse por festas? Principalmente com essa gente. Oh, pera um pouquinho. Vê se fala mais baixo. Como pode ser tão ingrata? Essa gente tem sido maravilhosa conosco. Tudo o que eles querem é que a gente se sinta bem. Que a gente se sinta mais à vontade. À vontade? Como posso me sentir à vontade com Beatriz sempre no meu pé, ouvindo cada palavra que eu digo? Ela não quis deixar Slater entrar em casa esta tarde. Afinal, Jerry, qual é o problema dela? Não há problema algum, linda. Como? Eu tenho uma notícia. Eu ia esperar a hora da festa para lhe contar, mas talvez agora seja mais indicado. O que? Eu vendi a firma. O que? Eu vendi a firma. Eu não preciso mais dessa vida. Nossa mudança me deu provas disso. Meu Deus, Jerry, essa é uma decisão vital para nós. Não acha que devia primeiro ter me consultado? Eu queria fazer uma surpresa. Pois é. Conseguiu. Brian mandou avaliar no começo da semana e já na quinta-feira tivemos uma oferta. Você se matou por essa firma. Eu era escravo dela, isso sim. Este é o nosso lar. Quero viver aqui eternamente. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Linda, o que você sabe dessa senhora? Não muito Eu sei que ela é viúva Acaba de perder o marido e... É? E onde enterraram? Escuta, amanhã eu vou estudar essa coisa mais... Telefone pra você É, com licença Esta colcha contém toda a história de Bay Cove Todos seus nascimentos, mortes, tudo, enfim Ela tem mais de 300 anos É linda Sabe fazer colcha? Nem costurar, eu sei Então venha, vamos lhe ensinar É simples como despejar melado fora do móvel Acho que não tenho jeito pra coisa Oi Você deve ser Eduardo Ah, você me trouxe uma coisa? É um presente de boas-vindas Você não deveria brincar com animais mortos Não acha melhor achar um lugar pra enterrá-lo? Linda Você viu meu cachecol? Não, por quê? Você já vai? O que foi? Minha mãe, ela está no hospital Outra vez? É, o hospital deve ter conseguido seu número com o meu serviço de recados Não deve ser nada sério, como sempre, mas eu preciso ir Tem uma balsa que sai em cinco minutos Nick, Slater pode ir no seu jipe? Claro, a chave está no contato Obrigada, vamos Obrigado Disponha Obrigada Cuidado Me ligue à noite Eu vou estar em casa Digo O que é isso? O que é isso? A mãe de Slater. Quando a encontrei no enterro, ela me disse que a polícia ligou no meio da noite para lhe dar a notícia. Ele disse que ela estava no hospital. E daí? Eu acordei às quatro horas da manhã e você não estava na cama. Eu não consegui dormir, tá bom? Então eu desci e vim trabalhar na planta dos Klein. Por que você não me olha mais? O que? Por que você não olha para mim? Pronto. Agora estou olhando, tá ok? Nós já não somos os mesmos. Você mudou. Eu sei. Eu sei que eu tenho sido egoísta. Me desculpe. Linda, eu te amo tanto. Eu não quero perder você. Você não vai me perder. Eu sou o que é. Eu estou bem. Linda, você já está pronta? Oi, vem Debbie. Nós ficamos de tomar a mesma balsa. Linda! Você está mesmo bem? Esquecemos de mandar os documentos para o corretor. Estou falando sério. É uma batalha jurídica das suculentas. Todas essas ilhas ao norte da Baía dos Patos, sem sonhamento nos últimos 100 anos. É, razão a mais para entregá-las ao sócio majoritário. É o tipo da causa que pode levá-la ao topo. Não faltará emoção. Batalhas jurídicas, litígio, não faltará nada. Ah, eu adoraria, claro. Mas acaba de ser promovida. Eu não vejo... Quer esperar mais seis anos por sua próxima promoção? Você deve ser a pessoa indicada. Deve ser por isso que o Wesley quer vê-la. Sim? É pra já. Sua vez. Dá-lhe. Você aceita um chá? Sim. Não, não. Obrigada. Não estou a fim. Então... Como vai indo a Casanova? Quase em ordem? Já, sim. Foi um projeto e tanto. Bem, essa ilha é um lugar muito lindo. Sim. Como sabe, é uma das ilhas incluídas no projeto de zoneamento. Linda, quero ser franco com você. As pessoas que moram nessas ilhas são, bem... Digamos, apenas procuram o isolamento. Eu percebi. Zoneamento é um assunto muito delicado. Afinal, para a maioria dessa gente, significa um aumento nos impostos. Aos olhos deles, representamos o lado errado da lei. E o senhor acha que eu, como residente... É, sua presença poderia facilitar bem as coisas. Exercer grande influência. Eu podia organizar reuniões com os moradores em casa depois do expediente. Não, não, não. Nem pensar. É muito mais importante que isso. Não posso frisar o bastante sua importância para a nossa firma. Esse é um dos nossos maiores projetos. Quero você lá em tempo integral. Pelo menos nas próximas semanas. Dada as circunstâncias, considero que você é a pessoa mais indicada para o cargo. Meus parabéns. Queria falar comigo? Oh, não. Eu estou esperando o senhor Holden. Holden sou eu. Como disse? Diz que sou o senhor Holden. Oh, não, não. O senhor Holden que espero é... Ele tem cabelos claros, 35 anos. Bob. Bob Holden. Bem, nós aqui só temos um senhor Holden. Meu primeiro nome é Thorne. O senhor não entendeu. Preciso falar com o Bob Holden. Eu devo ter um cartão dele aqui comigo. Ele é nosso corredor e acaba de nos vender uma casa na ilha de Devlin. Bem, como disse, eu sou o único Holden aqui. Nossa agência não trabalha com propriedades na ilha de Devlin. Senão, já estaríamos falidos. Há mais de 20 anos que não aparece uma casa para vender. Aqui está o meu cartão. Veja. Tom. Eu não estou entendendo. Perdão. Desculpe. Carrie! O que você está fazendo? Oi, Linda. Como foi seu dia? O que você está fazendo? Uma limpeza. Seus cartões de baseball. Achei que era hora de abrir mão do passado e começar a aceitar nossa vida nova aqui. Há muita coisa na nossa vida que eu estou achando difícil de aceitar. Carrie, precisamos conversar. Ele era uns 10 anos mais velho e 10 centímetros mais baixo. Afinal, o que está vendo? Não, isso deve ter uma explicação. O que você vai me dizer? Que ele era um parente? Não, não era. Não existe explicação. Espera aí. Não lembra que o Holden disse qualquer coisa sobre um emprego num daqueles armazéns reformados perto do cais? Quanto a esse outro sujeito, eu não sei. Holden é um nome bem comum. Jerry, estão fazendo uma brincadeira de muito mau gosto. Já é demais o número de coincidências. Todo mundo detesta Rufus e de repente Rufus é atropelado. E Slater! A mãe de Slater nem chegou perto do hospital. Eu não sei explicar por que a mãe de Slater não estava no hospital. Só sei dizer que ninguém está querendo nos prejudicar. Quero voltar a morar na cidade. Vamos vender a casa e partir. Nós não podemos vender a casa, entendeu? Investimos nela até nosso último centavo. Por que essa cisma de repente? Olha, eu sei que você passou um mau pedaço, mas, poxa vida, dá um tempinho, meu bem, ok? Vamos. Eu sinto muito. Se dentro de algumas semanas você não mudar de ideia, Põeremos a casa à venda e voltaremos a morar na cidade. Está bem? É só você me dizer e partiremos. Eu pensava que as coisas iam mudar para melhor. Eu sei que andei protelando sua ideia de formar uma família... Ah, linda, eu não sei se agora seria o momento. Mas não é isso que você sempre quis? Não vamos falar disso agora. Eu faço um trato com você. Se você esforçar um pouco mais, eu farei o mesmo, ok? Ótimo. Olá, Eduardo. Por que não está em casa? Já é tarde. Você está triste? Eu tive um mau dia. Não se preocupe. Logo tudo isso acaba. O que quer dizer? Ei, espere um pouco! Esse não é o cachecol de Slater? Isso não é o cachecol de Slater, não é o cachecol. Isso não é o cachecol. Procura alguma coisa? Você errou o ponto. Veja como é. É mais fácil do que eu pensava. Você errou o ponto. Veja como é. Que bagunça! Mais café? Querida, obrigada. Obrigada. Aos homens. Impossível viver sem eles. E com eles. Como ele está mudado? Você diz a barba? Também isso. Antes era preciso suborná-lo para ele sair de casa. Olhe para ele agora. É a bebete da festa. Só vou encontrá-lo quando é hora de dormir na cama. E ele só quer saber de dormir. Vai mal, hein? Eu não tenho me mostrado exatamente receptiva, eu sei. Desde o que aconteceu com Rufus e Slater. Eu juro que se não o conhecesse, diria que estava tendo um caso com alguma outra mulher. Quem você acha que é? Matt? Ou Beatriz? Oh, não! Eu acho que é uma provação para um casal viver em um lugar isolado como este. Notei que Josie vem se portando de uma maneira curiosa. Também? Eu não sei. Por isso, é bom vocês morarem aqui. E é bom ter vocês. Linda, espere. Eu não sei se está certo ficar fuçando. Que isso, Debbie? Nossa, isso aqui parece um museu. Linda. É o dormitório deles. Veja só, Debbie. Onde será que arranjaram isso? Tintura para cabelo cinza. Veja isso, não é bonita? É curiosa. Nicolas e Madeleine Klein, casados 7 de agosto de 1703. 7 de agosto é hoje. Deve ser coincidência. Se fosse verdade, eles estariam com 300 anos, não é? Debbie, lembra o que eu disse? Há aquilo sobre eles. Sobre a morte de Slater e o velho lá de cima. Talvez isso explique tudo. O que estão fazendo aqui? Por que não descem e vêm participar da festa? Estávamos só admirando esta coxa tão bonita. Jerry. Jerry, acorde. O que foi? Debbie e eu descobrimos uma coisa esta noite. Olha, pode ser a coisa mais maluca que eu já disse em toda minha vida. E não espero que você me entenda, mas... Mas eu acho que Matt e Nick estão com 300 anos. É sim, é verdade. Nora, como é que você quer que eu reaja a uma coisa dessas? As dicas são tantas. Primeiro eu vi aquela coxa. Trazia a data de hoje, casados no dia de hoje, com o nome deles há 300 anos. E veja isto. Tintura cinza. Encontrei na penteadeira do quarto deles. Entenda, Nicolas pinta o cabelo para parecer mais velho, porque ele não envelhece. Mas aqui não está escrito cinza, está escrito castanho. Eu não entendo. Juro que dizia cinza. Olha, linda, eu sou um cara sensato, não sou? Então eu quero que você olhe para mim. Eu não estou mentindo. Eu quero que você olhe nos meus olhos e me diga que acredita que eles têm 300 anos. Eu só sei o que eu vi. Pois bem, sim, sim, eu acredito, acredito. O que é? O que é? O que é? O que é, Nicky? O que é? O Jerry, a Linda. O que é? Oi, o que é? A Linda acha que... Por que você não fala para eles? A Linda me disse que... Há quanto tempo vocês são casados? Hoje faz 31 anos. Linda, é de opinião que você e Nicolas têm 300 anos. Não pode negar que seus nomes estão naquela coxa que eu vi lá em cima. Você viu nosso nome? Mas, meu bem, tem havido Clines nessa ilha há 300 anos. Isso não significa... Nicky, mostra sua habilitação. Isso não prova nada. Pode-se comprar uma licença falsificar em qualquer esquina. E você? Matt é a abreviatura de Madalena, não é? Querida, meu nome é Marta. Viu, eu disse para você que tudo tinha uma explicação. Desculpe incomodar. Sem problema. Então, boa noite. Pensei que podia confiar em você, mas você só me humilhou. Linda, isso é ridículo. Você já está quase no fim do projeto. Não me importa. Foi um engano. Minha imaginação dispara nesse lugar. Preciso trabalhar na cidade. Alô? Linda, telefonei para saber como vai e dizer que estou orgulhoso. Oh, Sr. Wesley, foi bom o Sr. ligar. Olha, eu resolvi que não preste para esse projeto. Bobagem, bobagem. Afinal, faltam poucos dias para fechar o negócio aí na ilha. Vamos tocando em frente. Algo de novo a relatar? Não, Sr. Vamos ficar em contato, sim? Sim, Sr. Tenha um bom dia, viu? Até logo. Linda, para com isso. Beatriz, em que ano você se casou? Em 1933. 1933? Mas é claro. O que foi feito do seu marido? Meu marido? Ele morreu. Por que pergunta, Beatriz? Onde ele está enterrado? No cemitério. No fundo da antiga igreja. Isso não é verdade. Veja por ser, se faz questão. Não é o mesmo. Onde ele está acontecendo? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu botei seu nome na boneca e olha o que aconteceu com ela. Meu Deus, o que é isso? Uma alma penada. É pena. O que aconteceu? Eles me obrigaram. Quem? Os outros. Eu disse que ela era boazinha, mas não quiseram acreditar. Ela não quer fazer mal a ninguém. Não é? Não, claro que não. Leve esse recado para eles. Onde a arranjou? Parece velha. Meu pai que fez para mim. Não pode ser. Parece uma antiguidade. Ela deve ter 200 anos. Quantos anos você tem? Eu pareço quanto? Nove ou dez. Não tenho certeza de mais nada. Mas o mundo seria chato se a gente tivesse certeza de tudo. Não é? Não. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Tanto. Amém. 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 Você não acreditou numa só palavra? O que eu acredito ou deixo de acreditar não tem a menor importância. Por que você não vai passar uns dias em Vermont? Eu despeço sua complacência. Ah, assim não dá pé. Estou tentando conversar com você, Linda. Você quer fazer favor de me ouvir? Olha, eu até posso ter imaginado tudo isso. Só sei que preciso passar uns dias longe daqui. Linda! Linda, por favor! Linda, por favor! Está passando bem? Sim, estou bem. Espero que não tenha praça. Senhor Wesley, graças a Deus o encontro. Que surpresa! Ouça, eu preciso partir daqui sem mais demora. Quando o senhor vai? Eu não vou voltar para o escritório. Então você não sabia que eu tenho uma casa aqui na ilha de Devlin? Não. Eu não sabia. Linda, você já deve conhecer meu cunhado, Nicolas Klein. Ele e minha irmã me disseram que vocês são vizinhos. Ela é sua avisa. Ela é sua avisa. Ela é sua avisa. Está no nome. O mortal que deitar olhos no local terá que ser sacrificado no próximo sabá, celebrado na primeira noite da lua cheia. Se o sacrifício não houver sido efetuado até o bater da meia-noite, qualquer pacto que o covil tiver feito com o demônio ficará anulado. Meu Deus, somos nós. Linda, você está bem? Jerry! Jerry! O que foi agora? Jerry, Jerry! Eu nem vou tentar explicar no momento, mas nós temos que sair desta ilha já. É uma conspiração, sim. Até danificaram a balsa. Precisamos também levar Debbie e Jorge. Agora não, Beatriz. Desculpe, eu vi que Linda está nervosa. Achei que isto iria acalmá-la. Eu disse que iria quando você quisesse. Você acreditou? O Jerry é horrível. Nós vimos onde fazem a fogueira. Agora precisam nos matar. Fizeram um pacto com o demônio e agora precisam de um... Josh. Você acha que podia ser Josh? Debbie disse que vem estranhando o seu procedimento. E o velho também disse que... Me dá só uns instantes para me aprontar. E procure ficar bem calmo, está bem? Aqui, tome seu chá. E o velho também dizia a fonde que você... ... Quando você ama? Você ainda não precisa conseguir o seu pedálogo? Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei. E eu gostei! Eu gostei! Você gostei! É bom. É nobel. É isso. Está no nome. Debbie! Debbie! Precisamos deixar ele agora mesmo. É Jared. Ele é a pessoa que eles procuram. O descendente direto é ele. Linda. Linda. Linda, por que não estávamos no barco hoje cedo? Não fui trabalhar. Estou com dor de garganta. Linda, quer se acalmar? Perdão. Eu já não sei mais o que está acontecendo. Quer saber? O que está acontecendo? Bebe, vira e sai correndo. Não há necessidade nenhuma disso, querida. O velho... Não há para onde fugir, meu anjo. Linda, você nos matou de preocupação. Não queira nadar contra a correnteza. Faz quase 300 anos que estamos aguardando a volta dele. E agora, o covil está completo. O velho tinha razão. Estão juntos nisso. O velho tinha razão. Estão juntos nisso. Estão juntos nisso. Estão juntos nisso. Estão juntos nisso. É o sombra. Alô? Linda, eu estou no hospital, alarme falso. Você lembra do ano passado? Ela fez a mesma coisa. Dessa vez, ela pensou que tinha tido um derrame. Mas foi apenas a salada de atum que lhe serviram hoje no asilo. Bem, olha, eles estão me fazendo preencher N formulários aqui. É pior que declaração de imposto. Só queria lhe dizer que está tudo em ordem. Slater, espere. Eu preciso ir, Linda. Amanhã te ligo, tá? Tchau. Linda, está de pé? Pensamos que você fosse dormir a noite toda depois daquela bebedeira de ontem. Mãe, o que está acontecendo? Quer tomar um chá, querida? Por que não sobe e descansa um pouco? Rufus? 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 Linda, chegou cedo. Nós não podemos vê-la por uma hora ainda. Iremos buscá-la quando precisarmos. Sr. Klein, o senhor precisa me ajudar. Linda? Por que o mataram? Está quase na hora das bruxas. Estas coisas devem ser feitas devidamente. Você viu que não devia. Ah! 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 Todo mortal que deitar olhos no local terá que ser sacrificado na primeira noite da lua cheia. Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Linda, graças a Deus você está bem. Eu andei tão preocupado com você. Não chegue perto. Mas o que é? Linda, temos que ir embora dessa ilha agora mesmo. Você tinha razão. Está acontecendo alguma coisa e eu não entendo. Você sabia o tempo todo. Você é Lucas Nobel, o descendente direto. Do que você está falando? Sou eu. É Jerry. Afaste-se de mim. Ora, não seja ridícula. Linda, largue essa faca. Não! Jerry, por favor. Graças a Deus, você não me faria mal, não é? Agora venha. Estão esperando. Jerry? Meu nome não é Jerry. É Nobel. Lucas Nobel. Já é quase meia-noite. Está na hora. Você é minha única ligação com o mundo dos vivos. Você tem que morrer. Não! Não, Jerry! Não, por favor. Espere! Jerry! Jerry! Não! O que você fez? Eles a mataram à meia-noite. Corra para a igreja. Lá eles não entram. Lá eles perdem a força. Não deixarei que eu o leve. Você vem comigo. Tranque a porta. Vamos, querido. Vamos. Como é que eu pude ir? Tão linda. Tão inocente. Por favor, me perdoe. Não me deixe, Jerry. Não me deixe. Eu te amo, linda. Eu te amo. Eu também te amo. Estou livre. Estou... Ele está se arrependendo? Já é quase meia-noite. Precisamos tirá-lo dali. Nós não podemos entrar. É preciso. É uma cilada. Eu... Eu... Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Remasterizado por Canibal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL